São Paulo, cidadezinha que dá coisa, dá coisa. Me lembro do tempo aqui, quando cheguei, uma turma de jovens, vindos de vários, São Paulo com essa função, né? Convergência do Brasil, tudo vem para aqui, tudo vem para aqui. E juntávamos todos ali, em 1965, e ela comandava o espetáculo, era incrível. Todos nós loucos por ela, apaixonados por ela, e ela, enfim, maravilhosa, fazendo tudo. Gravou Milton, eu, João Bosco, tanta gente, Ivan, foi gravando, foi dando espaço para todos os meninos contemporâneos seus, os que iam chegando ao longo da sua carreira, enfim, gravou uma música que eu nunca gravei, resolvi fazer neste show, e resolvi chamar sua filha, Maria Rita, para fazer comigo. Maria Rita, Aplausos 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 Maria Rita É, swinga que nem a mãe